Falando pelo filme, o que você achou, cara? Você que é um entusiasta, acompanha bastante essa parte, né? Então, eu... O ano passado, na verdade, bem antes do filme, eu li o livro que deu origem ao filme. Que é a biografia do Oppenheimer, que é o Oppenheimer, o Prometeu americano. Que é da... Como que é? Da glória à tragédia e tal. Então, assim... Que esse nome por si só já é genial, né? Eu gosto da analogia com o Prometeu. É, isso mesmo. E... Então, assim, meio que eu já tinha mais ou menos uma ideia do que ele ia falar no filme, né? E também a história... Que é um filme, assim, que... Né, pessoal? Não tem spoiler, né? Porque o spoiler é a história e já... Já conta pra gente tudo como que é. Mas eu achei bem interessante a maneira como... Como o Christopher Nolan escolheu contar a história, entendeu? Eu sei que muita gente que tá... Critica o jeito que ele escolheu. Às vezes fica meio confuso e tudo mais. Mas eu achei muito legal. É... Tá bem... Tá bem fiel ali ao livro mesmo. Tá bem legal. Logicamente que o livro, né? Tem muitos mais detalhezinhos ali que ele resolveu não colocar. Mas eu achei muito bom. Eu adorei o filme. Eu brinco... Eu levei minha família toda pra ver. Meu filho mais novo, que ele fica meio revoltado até. Eu brinco com ele. Cara, é o melhor filme. Um dos mais importantes de todos os tempos. Aliás, eu acho que as escolas chegam a ter aproveitado mais esse momento aí. É verdade. Pra ter explicado até mais sobre a Segunda Guerra e tudo. Aquele momento ali é um momento muito complicado, né? Que aconteceu tudo aquilo. Então... Mas eu gostei. Gostei pra caramba. E o livro? Cara, o livro é sensacional, né? Mas, por exemplo, o que ele tirou do livro que você acha que fez falta? Porque não dá pra gente pegar um livro de, sei lá, 500 páginas e transformar num filme de 3 horas... Sem perder muito da história, né? Exatamente. É, tem a parte ali, principalmente o começo da vida dele, né? Quando ele entra pra estudar física, né? Na verdade, ele se formou em química primeiro. Depois ele foi estudar física. E tem toda a questão dele com a física quântica. Que isso... Podemos dar uns spoilerzinhos? Claro. O filme, ele deixa claro naquelas horas que ele para, assim, e começa a ver aquelas coisinhas... Aquilo ali é a viagem que ele tinha na cabeça dele da física quântica. Porque ele era um cara da quântica ali. Tanto que ele tem uma treta com o Einstein, que o filme deixa até claro, né? Que deixa claro, aham. Porque o Einstein, ele é o cara da relatividade. E o Einstein sempre teve bronca com a quântica. E ele era um cara da física quântica. Então, essa parte aí inicial da vida dele e tal, o livro conta legal. E uma parte que não fica, que depois a gente pode até falar, que é mais pra frente, que o filme não deixa muito claro, é porque que ele é escolhido pra liderar o Projeto Manhattan. Porque isso é uma grande discussão que teve. Ele, academicamente falando, naquele momento da vida dele, ele era muito jovem. E a equipe de físicos que tinha ali junto com ele, tinha muitos ganhadores do Prêmio Nobel. Que eram, vamos dizer assim, muito mais gabaritados pra liderar o Projeto do que ele mesmo. Tanto que ele recebe muita crítica pelo fato dele ter sido escolhido. Só que tem um porquê que ele foi escolhido. Que isso o filme acho que não deixa muito claro. É, eu até falei pro Bruno, nossa, ele no final das contas, ele virou um líder. Porque ele não tava lá no meio da... Não parecia, pelo menos pelo filme, que ele tava no meio das operações. Ele tava meio, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ele era um gestor, literalmente. Ele era o CEO do Projeto. Exatamente. Aliás, ele foi escolhido justamente por isso. Porque ele tinha a capacidade de gerenciamento de projeto. Coisa que os outros físicos não tinham. Os outros físicos eram assim... Cara, ali no meio tinha Henrico Fermi, entendeu? Tinha o Feynman. Era só ganhador de Prêmio Nobel, entendeu? E um pessoal mais, vamos dizer assim, um pouco mais velho, academicamente. Porque na academia tem isso, né? Você, à medida do tempo que você vai estudando mais, você vai ganhando mais maturidade. Então, vamos dizer, a gente vai ficando um pouco mais velho, academicamente falando, isso é bom. E ele era muito novo, entendeu? Então, se criou essa crítica aí muito grande. Por que que escolheram ele, justamente ele? Mas ele tinha um lance de gerenciamento. Porque o Projeto Manhattan, né? Tá até adiantando um pouco. Você tinha que lidar com dois grupos muito complicados. De um lado, um bando de cientista, que tem um ego violentíssimo. Cientista não é uma raça fácil. E do outro lado, os militares. Também não são. Militares e políticos, né? Digo por experiência própria. Que também tem ego também. E como que você faz pra gerenciar esses dois? Colocar esses dois pra conversarem, vamos dizer, por um objetivo comum. E o Leslie Groves, que é o generalzão lá, que é o cara que tomou conta do Projeto Manhattan, ele viu no Oppenheimer esse cara. Por isso que ele foi escolhido pra gerenciar tudo. E aí, essa parte aí, o filme ele meio tirou. Porque meio que... Já foi três horas de filme. É, já foi três horas, né? Imagina. E aí o livro, ele gasta um tempo explicando bem essa parte dele. É, já foi três horas.